Oi gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu tô trazendo um clássico das tranças, é a boxeadora ou trança lutadora, boxer braid, tem vários nomes aí. O fato é que a trança boxeadora ou lutadora é uma trancinha que fica bem firme, bem justa, pertinho da cabeça e sem franja, sem nada. Porque é uma trancinha basicamente pra esportes. E aí depois de famosa, ela teve as suas versões mais estilizadas. A repartição eu fiz num zigue-zague, mas você pode fazer ela em linha reta do jeito que você gostar mais. Então não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar. A repartição da trança boxeadora é uma só. Você pega aqui na linha do nariz e vai fazer essa repartição até a nuca. Outro detalhe. Agora você vai fazer duas trancinhas em cada metade que você separou e seguindo uma regrinha. Você começar a fazer a trancinha a dois dedos da linha, você vai trazer essa trancinha a dois dedos da linha. Outra coisa, eu gosto de fazer um zigue-zague ao invés de fazer essa linha reta. Eu prefiro, tá bom, gente? Isso aí vai do seu gosto. Eu fiz primeiro a linha reta pra eu saber a marcação direitinho. Depois é que eu vou fazer o zigue-zague. Este zigue-zague eu vou pegar um pouco de um lado da linha e um pouco do outro lado. Pronto, eu já fiz a minha divisão. Eu fiz em zigue-zague porque eu gosto desse efeito do zigue-zague. Eu não gosto daquela linha marcada. Você pode fazer a linha marcada, não tem problema nenhum com isso, tá bom? Vamos agora iniciar a trancinha. A trancinha boxeadora, depois que eu fiz lá minhas repartições, ela é uma trança onde você vai fazer a normal de três mechas invertida. Então, eu separo em três partes. A trança invertida, eu vou sempre pegar uma mecha da ponta e levar para o meio da ponta e vou trazer para o meio. Próximo passo é embutir. Então, eu vou da ponta levar para o meio e eu vou sempre embutir nesta mecha que foi pro meio. Novamente, ó, da ponta, eu vou levar para o meio e já vou embutir uma mecha nesta do meio. A sua mão tem que trabalhar sempre encostada na cabeça. Se você trouxer esta trancinha muito para fora da cabeça, se você trabalhar assim, ela fica toda folgada, ela não vai ficar apertadinha. E essa trança é bem justa na cabeça. Outra dica que eu dou para vocês é assim. A parte de cima que você vai embutir aqui, você não vai pegar uma mecha até lá embaixo. Você vai pegar a mecha até na altura da trancinha. Ó, aqui só. Se você pega muito a tela embaixo, não te sobra depois cabelo para você trazer de baixo para cima. Porque aqui você está embutindo dos dois lados. Puxei um pouquinho para me ajustar, ó, para ajustar tudo. Saiu fora do lugar? Puxa, puxa, penteia, tá bom? E mais uma vez, vamos trazer a mecha de baixo para embutir nessa que está indo pro meio. Não esquecendo que eu estou levando esta trança paralela. Gente, esse barulho de lata que vocês estão escutando aí é de uma bandeja que tem aqui no suporte da boneca, viu? Então, vocês estão levando a trancinha paralela à repartição que nós fizemos aqui no meio da cabeça. Então, duas coisas importantes. Levar a trança paralela à risca do meio e trabalhar sempre com a mão encostada na cabeça. Eu estou com a mão encostada na cabeça para a trança não ficar frouxa. Aqui acabou o que eu embuti tudo, então eu continuo fazendo a trancinha. Não é bem justinha, porque isso é uma trança para exercício físico, né? Então, é uma trança que não pode ficar soltando, sem fiapinhos, para não grudar no pescoço, nas costas. Passei o elástico de silicone, vou colocar um enfeite aqui. Está na moda agora essas coisinhas aqui de alumínio, acho que é alumínio isso. Olha que bonitinha, uma coruinha. Tudo que eu fiz deste lado, vamos fazer do outro. Música 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 Prontinho, gente! Aqui está a Gisele com a boxeadora, toda trabalhada no zig-zag. Se você não gosta, você faça a linha reta, ok? É uma trança que fica bem presa, ela tem franja, nem dá para perceber que ela fica toda bem presinha. Prontinho, gente! Aqui está a nossa trança boxeadora. É uma trança que fica bem presa, todo o cabelo bem justinho. Se você não gosta deste zig-zag, faça a sua linha reta, não tem problema nenhum. Eu espero muito que você tenha gostado, aproveite a sua trancinha boxeadora, tire muitas fotos, marque até uma tranças. Um super beijo para vocês e até a próxima! Música Música Música